Estamos em Arapongas, no Expoara. Eu estou muito feliz porque estamos tendo, bem aqui atrás de mim, um projeto comprador. Projeto comprador que é feito, organizado pela Abimóvel, em parceria com a Apex Brasil, Brazilian Fortune, e com o apoio dos sindicatos, do Sebrae. Estamos muito felizes porque, como empresário que gosta do associativismo, que acha importante o associativismo, nós vemos aqui uma ação muito importante, uma ação em que nós temos, capitaneados pela Abimóvel, juntamente com a Apex Brasil, a possibilidade de trazer 20 compradores de 11 países, negociando com as nossas empresas, sediadas tanto em Arapongas ou no Brasil todo, abre para nós uma grande oportunidade de aumentar as nossas exportações. Vemos agora, com o esforço do governo, nos acordos bilaterais, no acordo do Mercosul com a União Europeia, na abertura que nós estamos tendo agora com os Estados Unidos. Então, tudo isso, juntamente com esse projeto comprador, nós vemos uma oportunidade muito grande de crescimento da indústria moveleira nacional. Então, nós somos muito gratos à Apex Brasil, à Abimóvel, por estar aqui conosco, ao Sebrae, que tem nos auxiliado também nas rodadas nacionais, trazendo compradores de outros locais. É muito importante para nós. Nós vemos aqui um ambiente totalmente favorável a negócio, né? E é isso que nós precisamos. Então, estamos muito felizes com o Congresso.